Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt e agora está inaugurada com os grandes personagens aqui. Então, desciolos pacientes estão seguindo até que eles estão sofrendo. E novamente, nós queremos extener os serviços aos geriatric pacientes, elderly pacientes. Na verdade, na Índia, o segundo estado, que tem mais de 60 anos de pessoas que vivem, é próximo ao Cárala-East-Thaminlada. Cárala-East-Thaminada. Salvação do Sul E aí 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 E aí